Fala pessoal, bom dia! Pessoal, vamos montar nosso vagão grandeleiro, tá? E os pneus estão aqui na MDO Agro desde o dia que chegou, né? Mas a gente estava todo empenhado com o serviço lá na roça e nem estava precisando do vagão, então a gente nem montou eles, tá? Então, bora pro vídeo, vamos montar os pneus e depois a gente vai montar o vagão também. Os pneus estão aqui, que nem eu falei pra vocês, né? Os pneus da Mitas, né? Que é uma empresa do grupo Trelebor, que é patrocinador nosso também. Esse pneu aqui é a última tecnologia que eles têm pra implementos, que é o Agriterra 04. Vocês podem ver que vem até escrito aqui, né? Implement e Steel Belt. Ele tem cintas de aço em volta dele aqui, ó, que segura mais ainda a estrutura, tá? Esse aqui é um 865-32 pra gente colocar lá no vagão grandeleiro, pessoal. E ele tem, se eu não me engano, são 12 lonas, tá? O bicho é bem reforçado aqui, ó. 12 ou é 20 lonas? Eu não lembro certinho quanto que é, mas ele é muito reforçado. Pra vocês terem noção, ó, a capacidade de carga dele aqui, ó. 9.250 kg cada pneu desse, tá? Ele aguenta de peso. O rastro dele é diferente pra não compactação também, né? É um pneu radial, não é montado com câmera, tá? E ele é feito pra alta flutuação mesmo. Ele é muito largo e distribui bem o peso do equipamento, né? Então, pneu top de linha que a gente vai montar lá agora. O Master acabou de chegar aí com o caminhão guincho. Ainda vamos ter que levantar eles aqui agora pra gente ir rolando até no caminhão. A gente acabou de chegar aí com o caminhão guincho. O caminhão Mook. Pessoal, deu um trabalhinho pra nós levantar ele aqui que o bicho é pesado, tá? Em três teve que fazer força. Agora nós vamos rodando ele pra lá. Rodando é mais leve, né, Maci? É mais leve. Não pode deixar deitar, hein? É. Pessoal, agora eu vou ter que ajudar. eles aqui. Tem um calombo ali meio monstro pra subir, ó. E aí? Eu vou ter que ajudar. Eu vou ter que ajudar. Chegou agora, né, Fernandinho? Na hora de levantar o pneu, você não quis vir, né? Vamos ver se os caras fazem cara feia, hein? Não é levinho não, né, Fernandinho? Faz só, você tem que dar um grãozinho na bomba do Benem, hein? Só pra arrastar esses pneus, pra você nem colocar soja lá Melhor, né? O carro vai ter em cima? Ah, sim Tem que se rapiar o lado certo Vamos botar aí, vai pegar a barra, né? É Vai, vai, vai Vai, vai 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 Aê, velho A coisa desse não dava não, hein? Não Tá escondido ali, ó Vai vir 4 agora pro T Porque aquele lá tá muito gasto, já Vamos trocar Aí nós guardamos aqueles dois de trás pra usar mais pra frente O pneu coloca tudo Eu limpo ele Vamos filipar o vagão agora Pessoal, até que enfim deu tempo, né? De montar isso daí, né? Que tá lá parado desde o dia que chegou, né? O vagão e os pneus também já estão aqui há mais de quase 60 dias já Né? Os pneus chegaram Depois que eu fui Depois do caminho da fé, né? Eles chegaram aqui E os pneus, na verdade, chegou agora Faz uns... O equipamento faz tempo, né? Os pneus chegou faz uns... É, quase 60 dias Faz tempo já que eu fui no caminho da fé Quando vocês assistirem esse vídeo aqui Acho que já passou de 60 dias já Acho que o Fernandinho perdeu a tampa do tanque, ó Então, aí, vamos chegar ali na borracharia agora Pegar as rodas lá embaixo, na verdade Depois a gente volta na borracharia Já monta ali em cima E leva daquele jeito Porque os bichos vão ficar pesados, tá? Aí a gente tem que dar um jeito de amarrar eles ali bem certinho Pra já posicionar Coloca os cubos no lugar Aí ergue ele Caixa os pneus, parafuso Eles vão acompanhar tudo nesse vídeo aí Comitivo aqui, ó Caminhão tá lá na frente Fernandinho Pessoal, o tancão tá ali, ó Da rotoplastic Tá guardado aí debaixo da caldeira Vamos usar ele só Semana que vem, só E a bazuca Tá aqui Apoio graneleiro Ó Ó Ó, pegou aqui, ó Pegou ele? Pegou lá Pegou lá Pessoal, as rodas estão aqui, ó Do jeito que chegou Empaletizado aí, ó Tá aí, ó Vamos pegar eles agora Vai rasgar essa mangueira aí, não Nossa Depois tá desmontadinho do mesmo jeito ainda Aí a gente tem que montar os cubos no lugar certinho aqui Depois monta os pneus Aí depois a gente vai montar o tubo de descarga lá Tem mais umas peças ali também Vai dar um trabalhinho pra tarde aí Vamos lá 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 Tá calor, Rubi Tá calor Vinha pra praia depois Se tivesse frio, né, Fernando? Ainda não tava bom, não Vamos tudo pra praia Que os caras já vão terminar de tirar a buva hoje Não economiza não Porque ainda não entra Então aí pessoal, vamos montar o bichão na roda Agora Vai dar trabalho Esse pneu novo assim A tala é dura Sabe que esse pneu aqui não pode montar com marreta Não pode marretar ele de redinho Tem que montar na máquina Marretou ele estoura tudo O cara da fábrica, você viu aquele vídeo que eu gravei lá na fábrica Ele falou, não use marreta Vai morder Vai morder nesses cantos ali Acho que tem que passar uma lima ali É uma lixa Tudo cheio de beladinho Eita pneu pesado Olha aí, já quase encaixou Aqui tá só 80% Ô Rubim, quantos pneus desse aqui por dia você monta aqui? Isso aqui tá o mesmo tamanho daquela máquina de... Cortar calímpio? Cortar calímpio Já montamos quatro uma vez que... Batei o caminhão Oi? Bate o caminhão Montemos uma vez aqui que nós tinha uma balha pra mexer Só que... Era o dono da... Da grossura Só que ele se tornava mais fácil Por quê? Era de anel Encaixa que nem encaixar um copo dentro do outro Depois põe um anel Que nem com a carregadeira Igual de caminhão também Caminhão não tem esses anel aí? Tem Empilhadeira É? Que nem, cara? Seguindo encaixar Então vai lá na frente Mesmo assim, então vai, pera lá Eu vou dar um soluço mesmo aqui sem carro Vai A gente ainda é bom o Fernando pra segurar Percebe? Percebe? Tem o cabo de apoio, né? Lá dentro não dá Ó, chegou reforço aí, Fernandinho Vai buscar pra carregadeira lá Não tá tendo força aqui Tá precisando de homem aqui Esse aqui é o estepe novo do trator Tá montando Ter o outro Ter o outro Ter o outro Mas a parte de dentro é bem zoada Carro é talhada Parece que tá desviando tudo por aqui Você viu o tanto de carreta Que já passou hoje Carreta que você quase não vê Passando por aqui Eu acho que já tá fechado pro outro canto E eles tão cortando volta pra chegar Abriu a plantadeira, fecha né Abriu pra um momento ali, eu quero ver quem vai passar Ué rapaz, não é que serviu mesmo? Como é que pode né Você viu o tanto de força que tem que fazer Pra você encaixar um pneu desse dentro de uma roda dessa Pau, ué Rapaz do céu Cuidado se ele for pro outro lado Não tem força Rapaz do céu Quatro homens pra erguer Quatro e meio Três e meio né Três e meio né Três e meio né A hora que chega na calibragem máximo ele para? De encher? Não Ou ele explode? Ele não tem uma válvula igual a panela de pressão assim? Tem a válvula Rapaz do céu Rapaz do céu O robinho chegou aí pra trás Tchau 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 E agora ele vai encaixar ela aqui de novo Ô Tchau 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 Pessoal teve que pedir ajuda dos universitários aqui ó O que é isso aí? É uma válvula de emergência? É, vai falar Abre de uma vez? Não, ele ajuda o canhão Você já viu essa tecnologia aí? Tá, rapaz Câmara de ar de moto pra encher pneu O concorrente não é aqui não Quando você trabalhava lá na Trelleborg era assim? Também eu tô correndo E esse é o que você gosta Você me gosta Vou contar, ó O que você gosta? E aí Vem gata lá para mim e eu me baixa para a porta de mão. E aí? Não, espera! Vem cá, tá? Vem cá, não dá nada. Vem cá, não dá nada. voltou o pneu mas está com dificuldade agora de encher ele de ar tá fazendo umas manhas aqui colocou uma câmera de ar de moto para ele tampar o furo de um lado o pneu é muito grande e aí a pressão do ar aqui não enche fazendo algumas artimanhas aqui e esse aí é só o primeiro tá né o outro ainda nem colocou a roda aí já faz duas horas e oi 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 é isso aí por hoje tá vamos continuar montando o pneu ali e aí hora que tiver pronto amanhã eu ia gravar tudo nesse aqui a gente montando lá na no vagão grandeleiro né mas não vai dar tempo já é quase três horas da tarde eles ainda estão montando o primeiro a hora que terminar de montar leva para lá aí amanhã cedo a gente vai lá montar eu e fernando montar o vagão grandeleiro que a gente ia montar valeu até o próximo vídeo